Olá pessoal, tudo bem? Comigo muito melhor, voltando bem mais aliviada, depois desse drama aí de uma semana, né, de vários dias da brasileira que estava encarcerada aqui na Turquia. Pra quem não acompanhou, eu vou deixar aqui o vídeo em detalhes do processo de recuperação dela, da tirada dela da casa, do cárcere privado, onde ela estava, a ação da polícia turca, como eu disse no último vídeo, ela entrou em contato com o consulado que estava em recesso na época, então ela teve que partir pra ajuda civil, né, no caso ela entrou em contato comigo e eu tive que fazer uma decisão, como eu disse no último vídeo, me parecia uma situação de emergência real, perigo real. Portanto, eu entrei em contato com a polícia turca que tirou a moça de lá, depois ela foi levada pra um abrigo de mulheres, onde passava bem com o filho, eu vou pegar daí, tá, porque não foram poucos os dramas. Como eu disse no último vídeo também, eu presto esse tipo de ajuda pra essas meninas que se colocam em situações de extremo perigo aqui no Oriente Médio, à medida do possível, eu tenho parceiros aqui na polícia, advogadas, que trabalham pro bono pra muitas delas, né, eu tenho esse grupinho que me ajuda aqui, eu sempre faço isso fora das câmeras, não documento, só que agora eu vou começar a documentar, como eu falei no outro vídeo. Eu acho que é uma maneira mais eficaz ainda de passar o alerta, porque ao ouvir os detalhes, talvez desencoraje muitas outras. Então vamos lá, eu vou voltar no dia 2 de janeiro, dia que eu recebi o pedido de socorro, e vou começar a incluir os fatos novos na sequência. Eu recebi o pedido de socorro por e-mail no dia 2 de janeiro, no dia seguinte, dia 3, eu entrei em contato com o consulado em Ancara, que estava em recesso, e eu decidi acionar a polícia em Ancara, que entrou em contato com a polícia da cidade onde ela estava, ela não estava em Istambul. Então a polícia de Ancara acionou a polícia de onde ela estava, em menos de 10 minutos, arrombaram a porta e atiraram de lá, ela e a criança, o filho de um brasileiro, um menor de 5 anos, e grávida do sujeito iraquiano. Ela está grávida de 3 meses. A partir daí, eu perco total contato com ela, porque nesse abrigo de mulheres, eles tiram os telefones das vítimas, para a segurança das mesmas, e para o agressor não tentar entrar em contato. Para vocês terem uma ideia, a polícia não sabe onde é o local. Quando é feita a retirada ou a entrega das mulheres, é num lugar marcado pela casa. Segunda-feira, dia 6 de janeiro, no abrigo para mulheres, já há 3 dias lá, ela pede para ligar para o consulado em Ancara. Ela disse que teve muita dificuldade para tentar ligar. Temos que lembrar que essa mulher, ela não fala nada, zero de inglês, ela não fala turco, obviamente. Ela está sozinha num abrigo para mulheres no interior da Turquia, no interior da Turquia. Ela não tem um chip de telefone para conversar dentro da Turquia. Ela não tem um banco de dados de internet. Ela tem, onde ela consegue, Wi-Fi. Foi assim que ela conseguiu falar comigo, através do Wi-Fi que estava funcionando no cativeiro, né? Onde ela estava presa. Agora, de acordo com o testemunho dela escrito para mim no Messenger, ela fala que o consulado disse que não teria como buscá-la. Mas que a casa, o abrigo de mulheres, poderia liberá-la. Eu não sei se houve um mal entendido aqui entre o consulado e o abrigo de mulheres, porque ocorreu uma situação que eu vou ler para vocês. Após isso, a casa de abrigos disse ao consul que me colocariam em um ônibus para Ancara, que é a capital da Turquia, onde fica a embaixada. Mas não foi assim que aconteceu. Quando chegamos na rodoviária, eles simplesmente mandaram eu e meu filho sair da van, tiraram minhas malas e me deixaram ali, na rua. Então, sem saber o que fazer, eu fui procurar a polícia na rodoviária. Mostrando uma mensagem em turco, eu estava tentando explicar que eu estava sem dinheiro e que me deixaram ali. Mas eu estava ali, com meu filho e malas. Comecei a chorar muito. Então, o policial andou comigo em todos os guichês das companhias de viagem pedindo ajuda. Todos recusavam. Depois de ficar ali horas sem comer, andando de um lado para o outro na rodoviária, apareceu um homem que pegou as minhas malas e mandou eu ir com ele. Esse homem, então, me colocou dentro do ônibus para Ancara. Esse homem era um funcionário de uma das empresas de viagem. Ela não lembra o nome da companhia, para a gente poder agradecer aqui, né? Ainda existem seres humanos bons nessa terra, diz ela. Chegando em Ancara, já era de madrugada, dia 6 de janeiro. E eu ali, novamente, em uma rodoviária. Sem comer, sem água, sem banho, sem dinheiro. Fui novamente procurar a polícia da rodoviária. Naquele horário, a polícia disse que não poderia mais me ajudar, que o consulado estava fechado. Mas o policial teve pena de mim e me deu um sanduíche e uma garrafa d'água, para mim e para o meu filho. Ele disse que eu poderia deixar as malas ali e dormir na mesquita. Aquele lugar onde fazem as rezas, diz ela. Ela está me explicando que é uma mesquita. Ela não sabe onde ela está até agora, né? Então, como ela explicou aqui, a mesquita seria o equivalente da igreja para o mundo cristão, tá? É um local de oração muçulmano. Mas depois de algumas horas lá, umas senhoras nos mandaram sair. Eu entendi que ali não podíamos dormir e sim rezar, disse ela. Saí de lá e fiquei sentada em um banco até o amanhecer dentro da mesquita. Ok, pessoal, ela chegou em Ancara. Ela está no meu reduto agora, está na minha cidade. Falei para ela, por que você não me ligou? O Daniel estava sem Wi-Fi, estou sem chip. Eu falei, mas você estava com a polícia, né? A polícia poderia ter me ligado. Porque se eu comecei lá atrás, eu te tirei de dentro daquela casa, eu vou te deixar dormindo sozinha na rua com um menininho de 5 anos? Por que você não me ligou? Eu fiquei morrendo de vergonha, diz ela. Eu não tive coragem de te ligar no meio da noite, no meio da madrugada, e falar que eu precisava de mais ajuda. Ela ficou com vergonha. Passou a noite na mesquita. Pelo menos ela estava protegida ali, que mesquitas tem sim, todo o corpo da mesquita ali. Tem também os policiais que ficam ao redor da mesquita. Ela estava protegida do frio também. Aí durante o dia, amanheceu, ficamos na polícia, na delegacia, até conseguir falar com o cônsul. Ganhamos comida, água e até café dos policiais. A polícia da Turquia está de parabéns. Eles foram maravilhosos comigo. Após conseguir falar com o cônsul, aqui em Ancara, ele disse que a solução era eu ser levada para um outro abrigo, aqui em Ancara. Eu na hora disse que não. Eu estava com muito medo. Depois de muita conversa, eu estava cansada. Aí eu tive que aceitar. Pelo menos para ter onde dormir com o meu filho. Então, à noite, eu fui levada para esse abrigo em Ancara. Nossa, muito legal. Fui tratada muito bem. Apartamento limpinho, cama fofinha e cheirosa. Comida. Logo no outro dia, esse abrigo me levou até a embaixada. Aí eu liguei para a minha família. Eu tentei trocar a data do voo, mas sem sucesso. Não acharam lugar no voo para remarcagem muito próxima e eu tive que comprar uma passagem nova. Então, ela ligou para esse casal de amigos e falou que precisava de sair daqui o mais urgente possível. Compraram essa passagem para ela, esses amigos, o mais breve possível, que será na segunda-feira, dia 13. Então, eu pedi ajuda e disse que depois pagaria tudo aos amigos de Zela. Ela resolveu o problema da passagem, ela não conseguiu remarcar, perdeu aquela passagem que ela tinha, porque a British falou que não tinha lugar, mas para uma passagem nova tinha lugar, né? Ok. Agora, ela está falando comigo do Wi-Fi do ônibus. Onde ela encontrar o Wi-Fi, ela fala comigo, tá? Lembramos que ela não tem dinheiro algum com ela. Quando eu falo dinheiro, a gente não tem uma lira. Ela foi no banheiro, tinha que pagar uma lira e cinquenta centavos, que é a moeda daqui, a lira turca. Ela não tinha, ela não sabia que tinha que pagar. Na hora que ela está saindo lá na roletinha, a moça fala, né? Uma lira e cinquenta. Ela faz, não tenho, não tenho. Aí a moça vai, vai embora. Não tem dinheiro para usar o banheiro da rodoviária, tá? Agora, entra a Embaixada do Brasil. O cônsul pessoalmente me colocou neste ônibus para Istambul. Ele, como uma funcionária consular turca, a Tuna, quem vive na Turquia conhece a Tuna muito bem, que é maravilhosa. O cônsul me deu trezentos e cinquenta liras turcas para comer e beber e pagou a passagem, tá? Então fica essa informação aí. O cônsul deu trezentos e cinquenta liras para ela. Faz em real, trezentos e cinquenta reais, tá? Vamos fazer assim para facilitar. Para comer e beber e pagou a passagem de Âncara para Istambul, de onde ela embarcaria, embarcará. Nesse ponto, eu vou encontrar um pastor da Igreja Universal, que é amigo do cônsul. Então, lembrando que ela está nessa viagem de ônibus de cinco, seis horas de Âncara até Istambul. E nesse meio tempo, ela está falando comigo. Dani, eu sempre assistia o seu canal no Brasil. Mas mesmo assim, eu vim para cá. Com a promessa de casamento. Na hora do desespero, pensei logo em você. Mesmo de noite, eu procurei o seu e-mail e eu escrevi, pedindo socorro. Com certeza eu quero voltar para falar com todo mundo. Porém, eu não quero aparecer, nem dizer o meu nome. Meu filho está bem, graças a Deus. E se não fosse você, nem sei o que seria de mim. O cônsul me disse que você ligou na embaixada. E que você é muito famosa por aqui. E que alerta e ajuda muitas mulheres. Mas, ele disse que muitas são teimosas, como eu. E vem assim mesmo. A polícia de Âncara está de parabéns. Dani, me ajudaram e me deram o que comer, o que beber. Para mim e para o meu filho, sempre. Sempre que eu pedi ajuda à polícia, eles me ajudaram. Obrigada por tudo até aqui. Pela preocupação. Pelo carinho e dedicação. Você é meu anjo. Espero que essa mulherada acorde. Que pare de acreditar no príncipe árabe. Eu quero contar tudo, desde o início. Com certeza. Eu agradeço primeiramente a Deus. E depois a você, meu anjo bom. Depois eu conto tudo. Até mais. Um abraço. Então, pessoal. A partir daqui, ela encontrou o pastor da Igreja Universal. Um brasileiro amigo do cônsul que a levou para um hotel. No sábado de manhã, dia 11 de janeiro, eu conversei com ela. E ela disse que o pastor e a esposa a tinham convidado para almoçar. E que estava tudo correndo muito bem. E ela não via a hora de embarcar para o Brasil na segunda-feira, dia 13 de janeiro. Até então, tudo bem. Como eu falei lá nos stories, Dani Bojone no Instagram. Para quem quiser updates rápidos desse caso e de outros, Dani Bojone no Instagram. Ela está bem. Eu ouvi desenho animado, rodando, ele assistindo. Ele falando alguma coisinha. Eu ouvi. Ela está com uma tosse muito estranha. Ela passou por lugares aí. Eu, se fosse a família, obviamente estamos falando de uma adulta. Se fosse a família, a encorajaria a ver um médico aí no Brasil. O mais rápido possível. Tem tuberculose. Tem muita coisa. Um exame de sangue aí. Tá, gente? Quando ela voltar para o Brasil, eu encorajo que ela vá fazer um exame de sangue. E a criança também passar por um médico. Tá? Eu finalmente entrei no assunto do iraquiano. Quem que é esse homem, minha filha? Agora que a gente tem tempo para conversar, você está num hotel em Istambul, bem à parada. Prestes a voltar para o Brasil. Vamos conversar. Quem que é esse cara? Seguinte. Ela o conheceu online, como eu falei antes. Está grávida dele de três meses. O iraquiano a convenceu de terem um filho. Isso aqui vocês tirem a conta com ela. Estou só repassando o que me foi passado. Depois que ela engravidou, ele imediatamente pediu para que ela entrasse em contato com o consulado, aqui em Ancara, para perguntar quando ele poderia ter o visto para o Brasil. E o passaporte brasileiro. Quando a embaixada disse para ela que ele não tem direito nenhum, tem uma brasileira grávida de um iraquiano. Isso não dá visto para ninguém, não. Uma trocada em miúdos, ele engravidou essa menina com a esperança do visto para o Brasil. A criança vai me garantir o visto. Quando fica sabendo na embaixada que não tem visto coisa nenhuma por causa dessa gravidez, o que ele faz? Ele pica a mão e vai embora. Ele fecha a porta atrás dele e vai embora. Ele deixou ela para a morta, porque de acordo com ela, conversando com mais calma, ele parece que foi para o Iraque. Ele voltou. Deixou tudo para trás. Deixou ela para a morta dentro de casa. Ele trancou. Deve ter ficado com ódio da situação. Ele investiu. Olha aqui as minhas aspas. Ele investiu tanto, trouxe essa mulher para cá. Estava tentando aplicar esse golpe que não deu certo. Enfurece. O golpista enfurece e acaba da situação que terminou. Ele a trancou em casa com o menor de 5 anos. Várias vezes, diversas vezes, já fizemos esse alerta no canal. Esses países da primavera árabe são países muito pobres, instáveis. As pessoas estão procurando sair de lá. Obviamente, eles não têm chance alguma com aquilo que eles querem, mesmo que é ir para os Estados Unidos. A segunda e terceira melhores opções é o Brasil. É o Brasil. Eles estão procurando mulheres brasileiras para se casar e poder obter o visto para o Brasil. Para tirarem ele daqui. E ela foi uma cobaia. Ela foi uma mula. Então, ela disse que ele começou a mudar a partir da hora que ele ficou sabendo que não tinha direito à cidadania brasileira. Ela pediu a ele para fazer um pré-natal. Por exemplo, ele falou que não tem isso não. Que é muito caro. Pré-natal é muito caro. Que não tem disso não. Ele já está com a notícia que não pode ter regalia nenhuma brasileira. Pré-natal é muito caro. Ela disse que um dia estava com dores na barriga e pediu para que ele a levasse ao médico. E ele falou que não. Que colocasse umas toalhinhas quentes, uns paninhos quentes em cima da barriga. Que colocar uma toalhinha quente em cima da barriga ia fazer a dor passar. Disse o iraquiano. E disse que a partir daí ele virou um bicho. Até que um dia comprou as passagens. Que pareciam ser de volta para o Iraque. Trancou ali em casa com o menino. E a bloqueou do WhatsApp. Não podemos esquecer que ele bloqueou essa mulher do WhatsApp também. E ele deixou ela para morta. Agora é isso aqui pessoal. Como eu disse lá atrás. Eu acredito que ela vai voltar para falar com vocês. Talvez não. Não sei. É sempre uma surpresa para mim. Às vezes em casos que eu falo assim. Não. Essa aprendeu. Essa não volta para ele. Essa não vai cair em outra. Não. Tá. Então. Muita cautela. Eu sei que tem muito sentimento investido nessa história. Eu tenho recebido. Aproveitar para agradecer. O pessoal querendo comprar a passagem dela de volta para o Brasil. Oferecendo essa passagem. O pessoal querendo cobrir as viagens internas dela aqui na Turquia. Estadia. Alimentação. Recebi muitos e-mails. Brasileiros de todos os lugares do mundo. Então muito obrigada. Ela já está aí embarcando. E como ela disse lá atrás pessoal. Eu queria deixar meu agradecimento à polícia da Turquia. Vou deixar aqui uma nota de agradecimento que eu fiz em português. Mas eu vou deixar em turco hoje. Para eles poderem entender. Né? Ancara vez que xerir guti ler iné. Yurek tan. Ve ensame mi. Xucran dui glórema. Gyondar yoram. Brasilei halcada na te xecura de yoram. Xecura. Então pessoal. Para vocês também. Muito obrigada. Obrigada pelo apoio. O apoio moral que vocês me deram aqui. Durante o processo. Eu vou sim voltar e reportar outros casos. Como eu disse para vocês. Certamente preservando a integridade das vítimas. Como eu sempre faço. Eu vou voltar e reportar com vocês. Outros casos. Muito obrigada pelo apoio moral. Pelas ofertas financeiras. Que não foram necessárias. Mas eu agradeço pela oferta. E no mais gerais. Vamos esperar. A própria. Vim aqui contar para vocês. Muito obrigada para você. Que está aí longe. E ajudou muito mais do que você pensa. Muito mais do que vocês pensam. Com suas mensagens. Seus directs. Suas palavras de carinho. E atenção. E apoio. Isso é muito importante nessa hora. Principalmente quando trabalhamos sozinhos. Muito obrigada mesmo. Pessoal. Até mais. É isso. Tchau. 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 O que é isso?